Olá, aqui é a Angela Coimbra e hoje eu vou dar início a nossa série de vídeo-aulas sobre o tema épico. Hoje eu vou instalar no meu site, angelacoimbra.com, o tema épico e o plugin épico. Então vamos lá. Para você também fazer isso, você vai ter que acessar o seu WordPress e a sua área exclusiva da Uberfaz. Aqui você vai ter o acesso ao tema épico mais atual e ao plugin épico também, que ele já está na versão 1.4.3. E mais para baixo na página, você vai poder baixar o tema épico júnior. E uma informação importante sobre isso é que o tema épico júnior é só um tema filho do WordPress, que não é para você usar ele normalmente no dia a dia do seu site, porque ele só serve para fazer alterações no código HTML, na programação do tema, tá bom? Então não use ele. Clica aqui e faz os downloads que eu já tenho. E vamos instalar agora no nosso WordPress. Vamos clicar aqui em aparência e temas. Vamos adicionar novo, ad new, e fazer upload. Ah, aqui já está. Escolher o IP. E assim, esse aqui, o F épico, é o plugin do épico. Esse aqui é o épico júnior e esse é o épico padrão que você deve usar. Normalmente só vai estar escrito épico mesmo. E a gente já pode ativar o nosso tema. Tá aí. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso site como ficou. Legal. Vamos lá. Vamos instalar agora o plugin do épico, porque sem ele a gente não vai conseguir colocar capturas, não vai conseguir fazer muitas outras coisas bacanas que a gente tem como fazer. Beleza? Vou clicar aqui em fazer upload do plugin. Escolher o arquivo. E o F épico. Eu pretendo fazer um vídeo em breve falando sobre as vantagens do tema épico e principalmente sobre as vantagens de você comprar o tema original. Porque eu vejo que tem muita pirataria hoje em dia desse tema, mas comprando ele originalmente você ganha muito, muita coisa que você não ganha ali comprando um pirata. Bom, enfim, eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas só para você já saber agora que vale muito mais a pena você comprar da Uber Fácil originalmente do que comprar um pirata. Porque você não vai ter suporte, você não vai ter ajuda do vendedor que está vendendo. E ativar o plugin, caso esquecer de fazer isso. Vamos lá. Prontinho. Nas próximas vídeo-aulas eu vou estar editando o nosso site aqui e vou postar aí no YouTube vocês que tiverem qualquer dúvida. É só enviar nos comentários que aí eu gravo outra vídeo-aula, enfim. Vou tentar ajudar do jeito que eu puder. Se você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreva agora no botão aqui embaixo, nesse que está aparecendo na tela. Sem falar nesse ícone que está aqui. Então não tem motivo para você não se inscrever no meu canal, tá? Então se inscreve para receber as atualizações e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.